Eu vivo com duas luas Eu vivo com duas luas E nenhuma me ilumina Andam cruzadas as duas E nenhuma me ilumina Atrás da minha janela Nos lençóis onde me deito Atrás da minha janela Nos lençóis onde me deito Há uma lua cabela Escondida no meu peito Há uma lua cabela Escondida no meu peito A outra dizem que a tua Nasceu no teu coração A outra dizem que a tua Nasceu no teu coração É por isso que esta lua Só brilha na tua mão É por isso que esta lua Só brilha na tua mão Até quando te insinuas Quando me chamas beijinho Até quando te insinuas Quando me chamas beijinho Eu vivo com duas luas Cruzadas no meu caminho Eu vivo com duas luas Cruzadas no meu caminho Ai, eu vivo com duas luas Delas me fiz companhia Eu vivo com duas luas Delas me fiz companhia Andam cruzadas as luas E nenhuma me alumia Anda a cruzar essas duas E nenhuma me alumia